Eu sou o ex-ministro interior, o LAE, e agora eu sou o ex-ministro interior. Eu sou o suspeito inicial do L.M. que agora detenha-la e é o S.I.C. E nós submetemos o primeiro interruptor e o argumento detido. E consideramos que nós é um flagrante delito. Antes ou depois de apresentar o tribunal, o tribunal decide o horário do julgamento. E o fato é que nós comprovamos? O que significa que nós comprovamos? O fato será que a presença há indícios sobre o crime de armas prohibidas. O artigo 211 do Código Penal Timor-Leste foi alterada a lei nº 5.2017. Quando o artigo marcha, foi armado para arrancar. Há indícios sobre o crime de armas prohibidas. Você não investigou? O que vai gerar para o primeiro interrogador? O que vai gerar para o primeiro interrogador? O expediente enviou para o Ministro Público e o Ministro Público promoveu para o Tribunal. O Tribunal vai gerar o horário para o julgamento, mas dentro do prazo de 72 horas, contá-lo com o senhor. Contá-lo com o senhor. Significa que depois de ter o público, que tem o ato de ser a presença para requerir o flagrante delito, então ele continua de tempo de 72 horas para apresentar o primeiro interrogador. O que vai gerar para o primeiro interrogador? O que vai gerar para o primeiro interrogador? O material foi explodido. 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 Obrigado.